Paredão, bomba som, Felipe Paredão, a fábrica dos paredões, tamo junto! Ele falou que não seguro um amor na cama, o que não conhece é a minha Samanta Diz que eu sou uma máquina na cama, tô apaixonado na tal da Samanta Ligo e aviso que eu tô indo, sempre me recebe com sorrisos Meus amigos chamam de puta, mas ela é Acompanhante de luxo, tá levando minha vida, levou meu dinheiro, tá levando tudo Ai, ai, acompanhante de luxo, ela diz que me ama em cima da cama, revira meu mundo Ai, ai, acompanhante de luxo, tá levando minha vida, levou meu dinheiro, tá levando tudo Ai, ai, acompanhante de luxo, ela diz que me ama em cima da cama, revira meu mundo Ai, ai, acompanhante de luxo Sérgio Júnior, polêmico da favela, voltou Ele falou que não seguro um amor na cama, o que não conhece é a minha Samanta Diz que eu sou uma máquina na cama, tô apaixonado na tal da Samanta Ligo e aviso que eu tô indo, sempre me recebe com sorrisos Meus amigos chamam de puta, mas ela é Acompanhante de luxo, tá levando minha vida, levou meu dinheiro, tá levando tudo Ai, ai, acompanhante de luxo, ela diz que me ama em cima da cama, revira meu mundo Ai, ai, acompanhante de luxo, tá levando minha vida, levou meu dinheiro, tá levando tudo Ai, ai, acompanhante de luxo, ela diz que me ama em cima da cama, revira meu mundo Ai, ai, acompanhante de luxo Música de ex, sempre faz bem pro coração, Sérgio Júnior Já aprendi a te esquecer, agora viu que eu tô fazendo falta Tudo que fiz, nada valeu, agora eu vou fazer pra quem se informe a porta que você fechou Ela chegou metendo o pé, sabe como é, achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce, é uma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce, é uma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, achou que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é, achou que não, né? Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce, é uma um pivete pra chamar de amor Você tá aí, ela tá aqui, você bateu, ela cuidou Você tá aí, ela tá aqui, enquanto você não cresce, é uma um pivete pra chamar de amor Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é? Acho que não, né? Tá aí a diferença de menina pra mulher, sabe como é? Acho que não, né? Alô, depósito Alcântara, depósito Areia News, tamo junto Não precisava ir tão longe, deixar outro homem em minha frente Eu sei que terminou, mas que o meu coração não acabou Ainda existe amor, eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Vê sua boca beijando outra boca Há um ciúme da porra, ai, ai Daí eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Vê sua boca beijando outra boca Tão ciúme da porra, ai, ai Daí eu bebo todas Eu vou bebendo um atrás da outra Alô, marro, pai, alô, Marta, tamo junto, meus irmãos Sérgio Júnior, homem da favela, voltou Não precisava ir tão longe, beijar outro homem em minha frente Eu sei que terminou, mas que o meu coração não acabou Ainda existe amor, eu te imploro tenha dó de mim É que eu ainda não te esqueci Faz um favor, não faz isso que ainda eu tô carente É que se eu ver você contra a pessoa Vê sua boca beijando outra boca Há um ciúme da porra, ai, ai Daí eu bebo todas É que se eu ver você contra a pessoa Vê sua boca beijando outra boca Dá um ciúme da porra, ai, ai Daí eu bebo todas Eu vou bebendo uma atrás da outra Alô, não do emissário, tamo junto, meu irmão Alô, Johnny Paredão Vi um celta pancadão Luciano da Saveiro DJ Monone Tamo junto, meu irmão Música linda Vai ficar tudo bem Eu vou superar a sua ida Que ainda te amo, eu sei Mas dessa vez sou eu quem vai querer distância da sua vida O lugar já está lá fora Sua ida é viagem sem volta Não penso que eu não vou chorar Dunei aí, mulher, é o que não falta Faz o coração aí Fala que quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostra pra ela que ela não é única Faz o coração aí Fala que quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostra pra ela que ela não é única Telefone para show 9884-5802 Davi Produções Vai ficar tudo bem Eu vou superar a sua ida Que ainda te amo, eu sei Mas dessa vez sou eu quem vai querer distância da sua vida O lugar já está lá fora Sua ida é viagem sem volta Não penso que eu não vou chorar Dunei aí, mulher, é o que não falta Faz o coração aí Fala que quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostra pra ela que ela não é única Faz o coração aí Fala que quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostra pra ela que ela não é única Faz o coração aí Fala que quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostra pra ela que ela não é única Alô meu parceiro Eduardo Amaral Léo Importados Te indico o grife, loja de roupas Eu moro aqui na cidade Mas cresci no mato, bem longe dos homens Não tenho medo de nada Nem de cabra macho, nem de lobisomem Já entretei onça pintada E até com gorila eu já saí na mão O que me deixa frustrado É não ter topado o tal do lampião Mas quem me viu, quem me vê Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer Eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer Eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu moro aqui na cidade Mas cresci no mato, bem longe dos homens Não tenho medo de nada Nem de cabra macho, nem de lobisomem Já enfrentei onça pintada E até com gorila eu já saí na mão O que me deixa frustrado É não ter topado o tal do lampião Mas quem me viu, quem me vê Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer Eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada Quando a mulher pegou meu celular Eu comecei a tremer Eu comecei a suar Eu que nunca tive medo de nada Meu celular na mão dela ali Foi o pior fantasma que eu já vi Eu que nunca tive medo de nada 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 Cometi pra mim que nunca mais ia cair Mas meu coração levou um tonto quando eu te vi Eu digo que não vou voltar Mas olha eu aqui de novo acordando na sua cama Como é que eu posso me entregar Mesmo sabendo da sua fama Coração, polícia Só vivi correndo atrás de amor bandido Coração, polícia Pra ficar com ela corre qualquer risco Coração, polícia Só vivi correndo atrás de amor bandido Coração, polícia Pra ficar com ela corre qualquer risco Eu digo que não vou voltar Mas olha eu aqui de novo acordando na sua cama Como é que eu posso me entregar Mesmo sabendo da sua fama Coração, polícia Coração, polícia Só vivi correndo atrás de amor bandido Coração, polícia Coração, polícia Pra ficar com ela corre qualquer risco Coração, polícia Só vivi correndo atrás de amor bandido Coração, polícia Pra ficar com ela corre qualquer risco Telefone para shows 719-8184-5802 Davi Produções Trocou duas taças de vinho Por um copo americano de boteco Já que eu era o errado Porque aqui o seu plano não tá dando certo Só mostra as fotos sorrindo Porque não posta as fotos chorando E se fizer um raio-x Nesse teu coração Sem pedaço Tava no canto Falou que ia superar Antes mesmo da cerveja esquentar Isso é sinal de desespero Fica me digando beijo Para de forçar a barra Tentando me esquecer na barra Isso é sinal de desespero Fica me digando beijo Não pega alguém pra assumir Você sabe que não vai cumprir Me esquecer não é tão fácil assim Sérgio Júnior Sérgio Júnior O menino da favela voltou Só mostra as fotos sorrindo Porque não posta as fotos chorando E se fizer um raio-x Tentando me esquecer na barra Isso é sinal de desespero Fica me digando beijo Não pega alguém pra assumir Você sabe que não vai cumprir Isso é sinal de desespero Isso é sinal de desespero Fica me digando beijo Não pega alguém pra assumir Não pega alguém pra assumir Você sabe que não vai cumprir Me esquecer não é tão fácil assim Me esquecer não é tão fácil assim Alô Johnny Paredão Vi um celta pancadão Luciano da Saveiro DJ Monone Tamo junto meu irmão Música linda Vai ficar tudo bem Eu vou superar a sua ida Que ainda te amo eu sei Mas dessa vez sou eu quem vai querer Distância da sua vida O lugar já está lá fora Sua ida é viagem sem volta Não penso que eu não vou chorar Dona e aí mulher é o que não falta Faz o coração aí Fala que quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostra pra ela que ela não é única Faz o coração aí Fala que quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostra pra ela Mostra pra ela que ela não é única Música linda Telefone para show 9-8-1-8-4-5-8-0-2 Davi Produções Vai ficar tudo bem Eu vou superar a sua ida Que ainda te amo eu sei Mas dessa vez sou eu quem vai querer Distância da sua vida O lugar já está lá fora Sua ida é viagem sem volta Não penso que eu não vou chorar Dona e aí mulher é o que não falta Faz o coração aí Fala que quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostra pra ela que ela não é única Faz o coração aí Fala que quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostra pra ela que ela não é única Faz o coração aí Fala que quer ser meu amorzinho Eu tô querendo alguém pra me amar Mostra pra ela que ela não é única A sua boca tá falando amor pra ele Mas o meu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me beija sente um frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Fica com ele pra manter status E fica comigo porque dou prazer Com mim tudo bem Eu tô revisto Na rua com ele na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele na cama comigo Com mim tudo bem Eu tô revisto Na rua com ele na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele na cama comigo Ele é o seu espaço Eu a razão do seu gemido Alô minha galera de Conceição do Coitete Paulo Pinto, produção em bebê Alcione Paredão, Carlinho Paredão Fabinho Paredão e Michel Paredão Tamo junto, vocês são barril, é A sua boca tá falando amor pra ele Mas o meu coração sabe que é mentira Do lado dele você não tem sensações Mas se me beija sente um frio na barriga Vamos apostar que isso não é amor Se olha nos meus olhos dá pra ver Fica com ele pra manter o estado E fica comigo porque dou prazer Com mim tudo bem Eu tô revisto Na rua com ele na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele na cama comigo Com mim tudo bem Eu tô revisto Na rua com ele na cama comigo Eu aceito o seu amor proibido Eu aceito o seu amor proibido Na rua com ele na cama comigo Ela é o seu estado Eu a razão do seu gemido Ela é o seu estado Eu a razão do seu gemido R.A. Deus é Deus E a patrocinadora forte de Filadélfia e Bahia Tamo junto É pra senhora mesmo, bebê E... Erick Lângel e Chão de Avião Tamo junto Vem, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando o cabeça Vem, admite aí, tá com saudades de mim, saudades do meu beijo E esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego E esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então por que se enganar? Telefone para shows, 719-8184-5802, Davi Produções Matheus Paredão, pé de pano Paredão, Danilo Paredão e ela é o São Paredão Minha galera forte de Tadeiraba, tamo junto! Sérgio Júnior, o menino da favela voltou Ei, para de se enganar, para de se machucar, tá quebrando o cabeça Ei, admite aí, tá com saudades de mim, saudades do meu beijo Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego Esse teu namoro tá ficando feio, deixa logo esse sujeito, volta aqui pro seu nego A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu ainda me ama, tu ainda me ama A cidade inteira, sabe que tu quer voltar pra minha cama, então pra que se enganar? Música Música Mi Paredão, RG Paredão, RG Paredão, RG Paredão, RG Paredão, estamos juntos Música Te esquecendo da boca pra fora, te amando do copo pra dentro Se eu não te ligar agora, eu me engasgo nesse sofrimento Música 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 Te esquecendo da boca pra fora, te amando do copo pra dentro Se eu não te ligar agora, eu me engasgo nesse sofrimento Música 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 Saudade, arrebentando a ilusão Você tá jogando pedra no meu coração Até parece que você nunca errou Se amar foi um erro, eu também estou errando Errado é esse nosso amor Eu tento existir, mas não tem jeito, não Parece que é de ferro essa solidão Que fica em mim martelando Saudade, arrebentando a ilusão Pesta Paredão, Trio VM, Trio Fantasmão Tamo junto, MS Produções O porno eu quero te sentar Vamos embora Todo vez que dá barão Já se loubo tipilão Rabistiano na bitaca Que raxim já xinhou Arruindo o avião Produme e peino quero naca Acalino nescuidou Ele não me moqueou Não janeiro, coi, coitá Mangueiro do rebarão Machate da Lachadon Se a Kalim não avinhar Não me moqueiro, coi, Kalim A vela, coi, 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 coi Alô, tem o som Robert e meu primo Tamo junto E a galera da cidade Maçadilho e Sousa E a sul Tamo junto, minha gente Vem lançar comigo O porno eu quero te sentar Do vez que dá barão Já se loubo tipilão Rabistiano na bitaca Que raxim já xinhou Arruindo o avião Produme e peino quero naca Acalino nescuidou Ele não me moqueou Não janeiro, coi, coitá Mangueiro do rebarão Machate da Lachadon Se a Kalim não avinhar Não me moqueiro, coi, Kalim Na vela, coi, do estuviar Na chibira, no nescono E olha o salão de vez O porno eu quero descontar No me moqueiro, coi, Kalim Na vela, coi, do estuviar Na chibira, no nescono E olha o salão de vez O porno eu quero descontar No me moqueiro, coi, Kalim Na vela, coi, do estuviar Na chibira, no nescono E olha o salão de vez O porno eu quero descontar No me moqueiro, coi, Kalim Na vela, coi, do estuviar Na chibira, no nescono E olha o salão de vez O porno eu quero descontar Sérgio Júnior O menino da favela voltou E nesse vai e volta Alô minha galera da Chapada Diamantina E Bicuera Ricardo Paredão Xavier Paredão Fabinho Paredão E o site estourado Se liga Chapada Tamo junto Eu já conheço cada passo Dessas nossas brigas Já vi que nosso caso é feito De idas e vindas Te avisei que não ia pra frente Essa história de querer a gente Que ia ligar com saudade no peito Olha aí Dito e feito E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando penso que acabou É só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando penso que acabou É só o começo dessa nossa história Eu já conheço cada passo Dessas nossas brigas Já vi que nosso caso é feito De idas e vindas Te avisei que não ia pra frente Essa história de querer a gente Que ia ligar com saudade no peito Olha aí Dito e feito E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando penso que acabou É só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando penso que acabou É só o começo dessa nossa história E nesse vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando penso que acabou é só o começo dessa nossa história Desce, vai e volta Parece que o beijo e o abraço melhora Parece que o nosso amor se revigora E quando penso que acabou é só o começo dessa nossa história Alô, meu parceiro Tiago, tamo junto Alô, Treano Costa, meu irmão, tamo junto Alô, treino Parece praga de ex Ando meio sem sorte no amor Depois que ela me largou Tô bebendo todo dia Tô até filosofando no botão do bagadia Notar de sorte, eu acho que não É praga daquela maldita E cada gole que eu tomava Era um flashback Uma chance pra ter recaída Eu me livre de um diabo desse Eu prefiro me acabar na bebida E cada gole que eu tomava Era um flashback Era um flashback Uma chance pra ter recaída Eu me livre de um diabo desse Eu prefiro me acabar na bebida Parece praga de ex Ando meio sem sorte no amor Depois que ela me largou Depois que ela me largou E cada gole que eu tomava E cada gole que eu tomava Era um flashback Uma chance pra ter recaída Deus me livre de um diabo desse Eu prefiro me acabar na bebida E essa eu ofereço a todos os vaqueiros da minha Bahia Alô potência lá de Bicuera Tamo junto meu irmão Solta essa água de boca Esse whisky que o vaqueiro quer beber Vocês estão vendo aquela mulher da blusa amarela E a saia de outra cor Vendo ela desprezada Lembraste que minha amada Já foi meu primeiro amor 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 O tempo que eu lhe amava Sorridente ela andava E eu lhe chia de amor Por causa de conversinha De fofoca De amiguinha Dessa mulher me deixou Essa 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 mulher me deixou Não acreditou em mim Tanto que lhe dei carinho Pra ela foi tudo em vão Nosso amor era tão longo Mas por conversar dos outros Ela me fez essa traição Ela me fez essa traição Ela me fez essa traição O companheiro pega aqui na minha mão Eu tenho razão de hoje eu estar na bebida Eu tô bebendo para tentar esquecer Que eu acabei de perder a mulher da minha vida O companheiro vou pegar na sua mão Eu tenho razão de hoje estar bebendo assim É que a mulher que eu mais gostava dela Hoje eu descobri que ela tá botando ponto em mim É que a mulher que eu mais gostava dela Hoje eu descobri que ela tá botando ponto em mim É uma mulher casada, é sofredor e suspeito Eu digo porque tem uma que mora aqui no meu peito Tentei esquecer dela, mas me apaixonei por ela E agora não tem mais jeito Eu sou amarrado nela e ela também é assim Os olhos dela me dizem que ela gosta de mim Eu amo aquela mulher, se seu marido souber Pode até ser o meu fim Eu amo aquela mulher, se seu marido souber Pode até ser o meu fim Eu amo aquela mulher, se seu marido souber 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 Eu amo aquela mulher, se seu marido souber